O que é isso? Estamos juntos e eu já vou mostrar para vocês aí como que faz para você estar ganhando ouro aqui, tá? Com a camp, uma nova área de trade aí também que é liberada para você poder estar vendendo, comprando ali suas coisas por uma taxação menor, tá? Eu não sei assim a taxação exata, por exemplo, lá é 10%, aqui na camp eu vou mostrar para vocês, seria uns 15% e lá na Hope 101, 20%, tá galera? Vou mostrar aqui para vocês, só clicar aqui na telinha aqui que vai aparecer lá a loja da Hope 101, tudo bem? Por exemplo, eu vou ver se eu compro esse lança granadas ali que eu já marquei, tá galera? Então eu vou mostrar para vocês e você vender por aqui, por exemplo, aqui é uma taxação de vai 15% se você colocar os seus itens para vender através daqui, beleza? Onde eu vou mostrar para você lá seria 10%, tá? Ó, tem algumas coisas aqui que eu coloquei, então não coloque para vender através daqui e nem da Hope 101, tá? Quando você estiver dentro da camp aí, vou mostrar para vocês e vou mostrar os itens aqui que você consegue fazendo patrol, essas coisas, se você ganhar pontos de clan, tá? Todas as coisas que você faz aqui, eu vou mostrar os pontos para vocês e como que faz para ganhar ouro com isso, tá galera? Deixa eu já ir aqui no Furniture, que aqui é melhor, tá? Eu vendo sempre essas coisas aqui dele, ó, vou clicar aqui para conversar, tudo bem? Tá, primeira opção E tá vendo esses itens aqui, você pode comprar e vender lá na trade, tá? Para você, ó, você compra aqui para uma quantidade de pontos de clan e dólar e ganhar ouro com isso. Tá vendo que eu estou com 20k de pontos aqui de clan, porque eu sempre estou fazendo isso, tá? Você vai juntando aí, fazendo o que? Fazendo patrulha, fazendo as missões aqui da camp, matando o boss, fazendo as duas sonhas, tá? Já tem vídeo no canal ensinando como que faz as duas sonhas aí. Então eu vou comprar aqui, ó, vou comprar 20 desse, tem limite, tá galera? Vou comprar 20 desse aqui. Eu acho que só vou comprar esse Steel Bar aqui só. Esses outros aqui, ó, pode ver que o valor delas é reduzido, tá? Então eu comprei esse daqui, porque dá para você vender mais caro. Mas aí depende também da ocasião. Ó, dá para você comprar aqui também, ó. Beleza? Essas coisas aqui para vender. Vou comprar aqui também. Deixa eu ver. Ó, vou comprar essa linha aqui. Beleza? Aí vai diminuindo ali. Aí conforme você vai fazendo patrulha, essas coisas, aí você vai ganhando mais, tá? Você vai ganhando mais. Ó, aqui eu já comprei. Que nem eu falei no vídeo anterior, é importante você comprar esses itens todos os dias. E ali também, tá galera? Todos esses NCP que vende essas coisas assim, você pode estar comprando coisas com ele, tá? Mas aqui eu não vou comprar nada não. Deixa eu ver. Cadê? Aqui eu não vou comprar nada não, tá galera? Dá para você comprar esse aqui, ó. E revender lá também. Beleza? Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui na minha caixa de correio. Se eu vendi alguma coisa. Deixa eu ver. Trade. Ah, 50 fórmulas. Depois eu pego esse daqui. Esse aqui eu vou pegar porque vai vir para o meu inventário. Não quero nada no meu inventário. Por enquanto. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a área de trade. Para você poder estar vendendo aí as suas coisas e tudo mais. Beleza? Aí o Jota Killer ainda está aqui. Tamo junto. Abri aqui no helicóptero, tá galera? Tá vendo aqui nessa... Essa abinha escura aqui, ó. Trade Zone. Zona de Trade, tá? Você escolhe aqui, ó. Hoje está essa daqui, Athena. Essa daqui. E essa daqui. Eu vou nessa daqui, tá galera? Pode ser aí qualquer uma. Vou colocar aqui para ir nessa. Chegamos aqui na Trade City, tá? Valeu lembrar aí o canal parceiro também está na descrição aí. Alberto Play. Grava Live After também. Então aqui é a área de vendas, ó. Tá vendo? A cidadezinha aqui. Tem as barraquinhas para você poder... Que nem tem lá na Roupa 101. E na televisãozinha lá na Camp, tá? Na Camp. Só que aí o que acontece aqui... A taxação é menor, tá? Então o imposto aí, né? Clicar aqui em Trade. Beleza. Já apareceu aqui nesta tela aqui de venda, beleza? Aqui é para você comprar. Vou ver se eu compro aquele lança-granadas ali. Beleza. Parece que abaixou ainda. Nossa, o que eu falei para vocês, galera? Que aqui é mais barato. Vocês viram que lá estava 115, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar isso aqui para vender. Deixar esse preço mesmo. Tá vendo? Então aqui você tem um lucro bem melhor, tá, galera? E consegue comprar as coisas mais barato, tá? Vocês viram que estava... Estava outro preço lá. Cadê aqui? Colocar isso aqui. Vou colocar todas essas coisas para vender, porque eu estou precisando de ouro, tá, galera? Colocar o preço que está ali. Não vou colocar mais barato, não. Nem mais caro. 428, tá vendo? Você... Dá para fazer muito ouro. Deixa eu tirar esse aqui e colocar de novo. Porque ninguém comprou. 33. É porque tem bastante, tem bastante. Vou colocar esse aqui também. 12. Vou colocar a minha empresa que está ali. Então, galera, dá para você ganhar. E eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como é que faz para você achar essas filmes febre. Aqui, essas coisas, tá? No vídeo anterior, abrindo caixas aí de prêmios, eu ganhei a maioria tudo lá, tá? Eu estou vendendo aqui todas essas coisas. Beleza? Então é isso. Agora eu vou ver o lança granadas aqui. Deixa eu só dar uma olhada para ver se tem algo mais barato aqui agora. Opa, estou na categoria errada. Cadê? Cadê? Aqui. Opa. Está chegando aqui no canal através deste vídeo. Já se inscreva. Seja muito bem-vindo. E marca as notificações aí para não perder nenhum vídeo, galera. E olha isso daqui, ó. Vocês viram o preço que estava lá na trade aqui. Olha o preço que eu vou pagar, tá, galera? É, mas para baixo vai estar mais caro, ó. Beleza, galera? Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu vou comprar esse. Deixa eu ver se tem algo melhor aqui. Vou colocar para baixo. Com duas estrelas. Não, vou comprar com uma estrela mesmo, então. O Vini que falou para mim que ele deu sorte. Opa, duas estrelas, mas está 160 mil. Ele pagou, acho que foi 120 mil em um com duas estrelas. Beleza? Então, galera, lá estava 115k. Vou mostrar lá para vocês de novo. Beleza? Vou voltar na camp, na camp lá e vou mostrar para vocês a diferença de cada um. Então, é isso. Eu vou comprar aqui ele. Vou comprar sucesso. Opa. Olha lá, 110k. Muito legal mesmo. Então, vamos adquirir este lança-granadas. Aê! Caramba! Finalmente, estou com 6k somente. Nossa, pode ver. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá, que agora eu vou mostrar para vocês os preços. E aqui, demora um pouquinho para abrir a tela. Eu mostro lá o lança-granadas lá na camp lá, hein? Caramba, mano. Muito legal, velho. Estou com o lança-granadas aí, hein? E voltamos aqui na camp, ó. O Minimus aí, grande salve para ele. Agora é o bruxo que está aqui, ó. Grande salve aí para o bruxo. Beleza? E vamos testar ele. Lança-granadas. Cadê ele? Ah, eu tenho que provavelmente colocar munição, né? Vou ter que desbloquear ele aqui. Beleza? Mano, muito legal, velho. Muito legal mesmo. Ai, que legal, que legal. Que legal, que legal. Então vamos carregar aqui o lança, né? Já fiz aqui a... Eu estava sem a caixa de munição. Beleza? Eu já carreguei aqui. Cadê ele? Ó, já coloquei aqui a munição nele. Show de bola, moleque! Olha isso aqui, mano. Nossa, agora sim, hein, mano? Agora sim. Show de bola. Está muito legal aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Cadê? Beleza? Deixa eu ver aqui. Clicaram aqui na televisão. Vamos lá na Trade City de novo. E, galera, pode ver. Olha a diferença de preço daqui para lá, tá, galera? Olha a diferença de preço aí. Beleza? Lá estava tudo 110K, que já está 115K. Então a gente consegue economizar muito mais aí, tá, galera? E tem uns itens aqui que eu coloquei para vender também. Provavelmente eu não vendi nada ainda. Pera aí. Provavelmente eu não vendi nada ainda. É, só tem aquela... Agora eu vou pegar aqui. Então é isso, tá, galera? Comenta aí o que vocês acharam. Na descrição do vídeo aí também vai ter o aplicativo do TikTok. Para você poder estar ganhando dinheiro em casa aí. Beleza? Muito legal aí. Só baixar aí. Vai estar na descrição e coloca o meu código aí. Tudo bem? Fazer as missões diárias aqui para poder ganhar mais ouro. Porque gastei todo o meu ouro aqui agora. Dá uns likes aqui nas estátuas. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Beleza? 500 skill points aqui. Show de bola. Mais 500 skill points. Muito bom. Muito bom mesmo, hein? Tá, galera? Então aqui é parecido, né? Tem aquelas barraquinhas lá. Então uma dica muito legal aí. Eu vejo muitas pessoas comprando aqui, tá, galera? Até dentro da camp mesmo. A gente vai avisando para elas, né? Notificando. Ou lá na Rup101. Vale lembrar aí que para você poder ter aquela área lá liberada, Lá você tem que entrar na camp aí, tá, galera? Então você entra na camp. Deixa eu comer. Deixa eu ver se dá para comer aqui. Será que minha vida está cheia? Não dá também, não. É, você tem que entrar na camp. Vai estar aí na descrição do vídeo aí o link do grupo do WhatsApp para você poder estar entrando aí na camp, tá? A gente aceita acima de manor level 3. Se você não sabe como para a sua manor, eu ensino em vídeo aí, tá, galera? Como poder estar fazendo isso. Então acompanha o canal. Vou fazer as duas ações aqui. Então você consegue pontos de clã aqui, ó. Fazendo duas ações, tá, galera? Tem vídeo no canal ensinando como fazer essas duas ações. Acabei de fazer a de tecnologia aqui, tá? E nessa parte aqui dá para você fazer duas ações também, ó. Cadê? É que eu estou sem nenhum item aqui para eu poder colocar lá. E não tem também nada na caixa de correio. É bem aqui onde você faz as duas ações para o clã. Eu acho que eu vou doar ouro, tá? Eu não doei ouro ainda. Beleza? Então para você doar aqui é só vir essa segunda opção. Coloca para o lado, ó. E tem a barrinha aqui para você adicionar ouro. Tá? Eu vou colocar 500 aqui, beleza? Show de bola. Pode ver o ponto de clã ali, ó. Eu já estou com quase 2 mil, tá vendo? Conforme você vai fazendo doação, então a gente vai ficar doando para o clã, tá? Ah, fica enchendo o saco. Galera, mas isso daí volta para vocês, tá, galera? Volta. Que nem eu coloquei ali 500 ali. Depois eu vou mudar para pontos de clã. Consigo comprar as coisas e ganhar muito mais com isso, tá, galera? Então vale muito a pena. Vamos dar um salve aqui para a galera que está online. Aí a galera que está online aí, ó. Tamo junto. Até o... Tá tudo... Ó, deixa eu ver. Tem bastante gente online, hein? Tem bastante gente. Tá bem de manhãzinha. Então grande salve para todo mundo aí. Se assistiu até aqui, deixe a sua avaliação no vídeo. Se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Agora com lança-granadas aqui. Olha, moleque doido, hein, mano? Falou! Falou!